A nossa proteção está no nome do Senhor, Deus Pai livre e misericórdia, que deixe a sua forma, a sua poderosa bênção sobre estas famílias, sobre estes ventos e estas famílias também, sobre todos aqueles que estão distantes, viajando neste momento, que haja nestas famílias, Jesus, o amor, o respeito, a união, a fraternidade, que haja também a fatura de bens materiais do pão, mas também que haja a fatura da Tua Palavra, que haja também a fatura do pão vivo nesse dia do céu, que é a Ti, Senhor. Abençoe-se as famílias, que não a Senhora é a piedade, os cubra com o seu manto, com a sua poderosa intercessão. Por isso, eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto as famílias vão ser as perdidas, podemos cantar.